Olá, boa noite, boa noite. Vamos lá, vamos começar mais um resenha. Hoje a gente está com o episódio 3 do resenha. A gente vai falar do livro Tornar-se Negro, de Neuza Santos Souza. Vamos conversar um pouquinho com o pessoal, vamos falar um pouquinho sobre essa psicanalista negra. E esse livro, esse trabalho dela, que foi um marco na década de 80 para pensar os problemas do negro, os problemas do racismo, do negro não. Problemas que o racismo afetam o psique da pessoa negra, como isso reverbera no comportamento da pessoa negra. Vamos chamando o pessoal, vamos jogando aí o aviãozinho, chamando o pessoal para assistir a nossa live. O Zinete já está aí, vamos chamando o pessoal, vamos chamando o pessoal para entrar, para assistir, para saber um pouco, conhecer um pouco da história dessa psicanalista. Importante, importante, importante falar sobre ela, chamando aí o pessoal, para conversar aí sobre isso. Eu vou chamar a Ruzinete, e aí a gente vai começar a falar sobre isso, vamos aí, vamos começar. Põe um aviãozinho aí, chama o pessoal. E aí, Ruzinete? Tudo bem? Tudo jóia! Vamos seguindo. Vamos. Cadê o povo? Cadê o povo para ver a live, para ouvir a gente? Chama o pessoal aí, hoje a gente vai falar desse livro da Neuza Santos Souza. Importante marco aí para a psicanálise. É importantíssimo, Marco, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre esse livro, falar um pouco sobre esse assunto aí, que a gente já está no mês do setembro amarelo. E aí vem bem acalhar, falar sobre o porquê do racismo afetar o porquê da pessoa negra, né? O livro é um pouco pesado, né, Ruzinete? E aí, boa noite. Estou enviando aqui para o pessoal. É, o livro começa já com bastante, o livro com bastantes desafios, né? Muitos desafios por ela ser psiquiatra, psicanalista. Então, ela traz várias questões da alma, do pensamento. E é complicado. Mas a gente começou essa leitura, né? Falando do primeiro traço que ela aponta. O primeiro traço que ela aponta é sobre o ângulo da dinâmica intrapsíquica que nós conversamos. Tem umas palavras bem difíceis, né? A gente tem que pensar assim, o livro, o livro da Neuza Santos Souza, o que a gente vai falar hoje, ele foi tirado de uma dissertação de mestrado dela. Então, ela fez a dissertação de mestrado na Universidade do Rio de Janeiro. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E esse texto dela, o texto dela é um texto um pouco pesado pela questão de ter uns termos relacionados com a análise. Então, a gente tem que meio que conhecer um pouquinho desses termos para poder se situar. Eu achei o mais difícil foi o prefácio do livro e o pós-fácio do livro. Que aí, sim, os psicanalistas analisando o trabalho da Neuza. E aí, sim, tem uma... É bem complicado a terminologia. Porque não é do nosso conhecimento, né? Não é do nosso... Mas o texto dela, no livro, é um texto muito claro, muito fluido, muito tranquilo de ler. Eu não tive problemas, não me enganchei na leitura. Não me enganchei na leitura. Então, já parando, estou até falando isso. E está psíquico. Meu Deus do céu, que termo é esse? Vamos parar, meu Deus do céu. Mas, não, o texto, ela vai relacionando as questões sociais e as questões da psique. Ela faz uma análise usando a psicologia de Freud. Para analisar o comportamento desse negro dentro de uma sociedade branca. Antes de começar até de falar do livro, a gente tem que lembrar o seguinte, gente. Esse livro da Neuza Santos Souza, ele foi escrito em 1981. Então, a situação do negro daquela época, de 1981, para a situação que a gente tem da negritude hoje, em 2019, já é uma situação já totalmente diferente. Já é um outro olhar para esse negro de hoje. E esse negro com quem ela trabalhou, com quem ela analisou, lá em 1980. Então, vamos só entender o que é o livro, para entender do que a gente vai falar. Ela, a Neuza, a Rosinete travou a cor. Ah, melhorou, melhorou. A Neuza Santos Souza, ela foi investigar o porquê alguns negros, o que acontece com a identidade desse negro que está em ascensão. Oi, Sandra, que bom que você está aqui. O que acontece com a cabeça desse negro que está em ascensão social? Então, ela foi investigar pessoas, foram dez pessoas que ela entrevistou, dez pessoas negras que ela entrevistou, que fizeram a transição de uma situação de pobreza ou classe média baixa para uma situação já de classe média, né? E naquela época, 1980, esse negócio de classe média baixa era muito bem delimitado, né? Era muito bem delimitado. Hoje, a gente já tinha, como é que fala? Já tinha uma... Hoje, a gente já tem... As classes já estão meio que misturadas com a outra, mas na época, não. Na época, não era assim. Quem era pobre, era pobre, pobre. Aquele que tinha um pouquinho, era mais ou menos, era mais ou menos. E quem tinha muito, era muito. Era muito bem delimitado isso. Então, ela foi investigar como é que esse negro em ascensão, ele transitava dentro de um meio branco. Dentro de um meio branco. Porque hoje, a gente já sabe disso, né? Quanto mais dinheiro, quanto mais melhor a classe social, a mudança de classe social sobe a classe social, mais branca essa classe social vai ficando. Então, naquela época, muito mais ainda, né? Muito mais ainda. Ele é... Com certeza, ela estava falando de negros únicos, né? Negros únicos. Então, ela fez entrevista com dez pessoas e foi investigar como é que essas pessoas lidavam com esse meio, com essa questão da negritude nesse meio branco, em ascensão. E como é que essa questão do racismo afetava o psicológico desse negro? Porque a tese dela é essa. Que esse negro, que o racismo, ele traz consequências emocionais para a pessoa negra. E ela começa o texto... Eu vou ler aqui um pedaço para explicar por que que ela escreveu o texto. Para quem e por quê? Com qual objetivo ela escreveu? Um olhar sobre a experiência emocional do negro em ascensão social dentro de uma sociedade de exigências e expectativas brancas. Então, ela está falando... Vai dar um olhar sobre o emocional do negro numa sociedade onde as expectativas e as exigências são brancas. É um livro para viabilizar a construção de um discurso do negro sobre o negro no que se refere à sua emocionalidade. Então, ela escreveu esse texto para o negro. Para o negro entender a sua identidade naquele momento e poder viabilizar ações e estratégias para poder se desvencilhar das armadilhas que esse racismo causa no emocional. E aí, Ruzinete? Nesse primeiro traço que ela coloca que é o intrapsíquico, porque o branco, ele consegue uma forma de minar o consciente, né? A consciência, o pensamento e aniquilar o negro como um poder, né? Ele tem aquele poder que ele faz primeiro minando esse sentimento e esse... o interior, até. Está travando. Está travando? Através dessa identidade do sujeito negro. Então, o primeiro aniquilando isso já vai na autoestima. Sim, ele... Ela fala, o prefácio, ele fala da questão da violência psíquica. São vários tipos de violência, né? A gente está falando do negro da década de 80, então, 100 anos depois da abolição da escravatura. Muitos dos... avós dessas pessoas, né? Foram ex-escravos. Ou já nasceram muito pouco depois do pós-escravidão. Então, imagina esse negro nascendo pós-escravidão, sem nada, largado lá ao léu, tentando sobreviver. se essa questão da cor da pele ia ser uma coisa... Seria uma coisa sempre de uma lembrança dolorosa para ele. Lembrar que é por conta da cor da pele que ele é diminuído, que ele é inferiorizado, que ele é objetificado. Então, muitas pessoas, e isso é um traço, assim, que eu achei até interessante ela explicar, muitas pessoas daquela época não falavam sobre a questão racial. E quando falavam, até os próprios negros falavam com o de todo. Estavam distantes. E, assim, ninguém quer lembrar da questão racial porque é a questão racial que faz com que o negro seja objetificado e tal. Então, as pessoas não tocavam no assunto. As famílias não tocavam no assunto. E, quando lembrava da questão do negro, eu não quero ser aquele negro pobre, aquele negro inferiorizado. Então, as próprias famílias, os próprios pais, a gente já falou isso, como a família, como a casa, como o que? O que está cobrindo antes do seu rosto. Vamos ver. Olha, vê se está aqui. Deu? Está linda. Olha o cabelo aí. Melhorou? Melhorou agora? Melhorou agora? E aí? É a Sandra Costa que falou. Acho que está bom. Está bom? Vê aí se melhorou a imagem e tal. Aí. É bom ter esse feedback. É bom ter esse feedback. Obrigada, Sandra. Então, aí a gente tem essa questão dos pais falarem, não quererem que os filhos apareçam ou reproduzam aquela questão do racismo, né? Que era muito próximo, gente. Então, quando a gente fala sobre esse negro da década de 80, a gente está falando de uma pessoa que quer se afastar o máximo possível de qualquer traço do negro escravizado, porque aquilo é doloroso. Do livro didático, né? Do livro didático, né? Só mostra aquele historiótipo do negro. Exatamente. Não tem essa representatividade se alguém que seja bem, um exemplo. Não tem. Tem poucos, né? Ela fala tem pouquíssimos. E naquela época, menos ainda. Menos ainda. Se hoje ainda é muito difícil e tal, imagina naquela época. Naquela época era mais difícil ainda. A gente tinha uma... A gente vivia um tempo em que a questão da democracia racial era o top, né? Todo mundo aqui é negro, é branco, todo mundo é junto, todo mundo amigo, todo mundo feliz. Mas sempre o negro sendo inferiorizado. O Tição, o Ben Sola, era sempre inferiorizado. Mas... Era dizer que é uma democracia racial porque o negro ele não reagia, né? Não tinha reação. Não tinha reação porque ele ainda estava se colocando na sociedade. Ele ainda estava descobrindo a sua identidade. Muitos negros não reagiam a essas violências por medo ou por se sentir até mesmo inferiorizado mesmo. Ou não querer bater boca. Querer... Esquecer a questão do racismo e tal e não bater boca. Então, essa questão na década de 80 está muito bem demarcada e essas pessoas entrevistadas mostram muito bem isso, né? Por isso que esse livro foi um marco para a gente construir e ultrapassar essas violências que ela mostra no texto. Oi, Raquel, tudo bem? Que bom, Raquel! É um livro pesado. É um livro... Eu fiquei... Eu até às vezes me imagino... Eu me vi às vezes nas falas de algumas das... dos entrevistados. Eu me vi em algumas dessas falas. Sim. Se afastar do que lembram os dramas dos seus ancestrais e que lhe causavam sofrimento, atribuindo as capacidades individuais abertas pelas brechas da democracia racial e do sistema econômico capitalista como o único meio de se libertar do estigma do passado. Então, para o negro daquela época, a única forma de ascender e se libertar de aquele traço do racismo, da objetificação, era a questão de ascender socialmente. A ascensão social era um meio de se libertar. Se eu tiver dinheiro, eu estou livre do racismo. É isso? É, pensa... Em partes, né? Porque aí ele teria que demonstrar com todo... com algumas coisas materiais para mostrar isso daí. Que mesmo assim, não fazia... não afasta... Nem hoje afasta tanto, né? Não tem. Não tem. Só pensava-se, né? E pensava. Então, era uma tentativa. Era uma tentativa dessa... de poder estar demonstrando algo que o ascendesse, né? Tivesse essa função. Era uma forma... É uma... Naquela época, se entendia que a democracia racial entendia-se que a democracia racial era algo posto na sociedade e que não tinha... Acabou a abolição. Se acabou a abolição, tudo bem. Acabou a abolição, então não tem mais esse negócio de negro, de branco, nem nada. O que faz a diferença entre a gente é simplesmente a ascensão social e as capacidades individuais. Então, se eu assumir isso realmente, se eu subir, então não vou ser mais discriminado. Só que é o engano, né? Mas não esquecendo que o modelo branco é imposto pelo branco e é perseguido como ideal pelo negro. Seguir esse modelo branco e nessa busca de tanto precisar ser igual ao branco que vem a parte psicológica e psíquica que afeta o negro. Porque é algo impossível. É impossível esse modelo. Impossível, gente. Imagina, hoje, a questão da representatividade. Por que a gente fala da questão da representatividade? Por que a gente vem batendo na tecla que representatividade importa? Representatividade importa. Na época, esse negro em ascensão, ele não tinha referência. Ele não tinha referência, assim, ó, de qual referência de pessoa eu vou perseguir. qual é a pessoa inteligente que trabalha que não sei o que que eu vejo na mídia ou que eu vejo na rádio ouço na rádio. Quem é essa pessoa? É uma pessoa branca. Então, o negro que estava ascendendo, ele tinha como modelo um ideal de ego que ela coloca aqui. O ideal de ego desse negro é um ideal branco e que ele que é impossível de se alcançar. Por quê? Eu não vou vamos pensar lembrei agora um exemplo bem da nossa época. Xuxa pô, eu quero ser paquita. Eu quero ser paquita mas eu olhava aquelas paquitas ali não vou ser paquita ah, eu vou pelo menos alisar o meu cabelo. Então, eu começo a fazer o quê com o meu corpo? Eu começo a me mutilar. Mas meu nariz não é fino. Quantas quantas e quantas histórias a gente conhece sabe de época de criança que colocaram o pregador no nariz pro nariz afinar. Ela cita no livro, né? E ela cita uma dessas violências. Eu vou alisar meu cabelo. Eu vou afinar meu nariz. Agora, fora isso eu não tenho como como é que eu vou fazer minha pele ficar de outra cor? Não tem como. Como é que eu vou fazer? Então, eu me inspiro em que aquele ideal de branco que é o intelectual que é o educado o só que assim a questão de ser negro ainda torna invisível a pessoa. Então, não basta não basta se mutilar. Você tem que fazer sempre mais. E uma das entrevistadas fala isso. E eu me vi nessa entrevistada porque eu não queria ser o modelo do negro que falavam por aí. que o negro é sambista que o negro é negócio de escola de samba que não na questão de inferiorizar o negro mas só nesse idioma. Isso. Ou vai ser jogadora vai ser atleta você vai ser atleta ou você vai mexer com música. E eu não queria os espaços né porque eram esses espaços que eram os espaços onde o negro tinha poder. Ainda hoje né ainda hoje ainda isso daí não mudou muito não né gente foi como nós conversamos aquele dia tem lugares delimitados que o negro é até ali de um ponto pro outro sujo né não tem parece que tá delimitado o negro tem que estar aqui nesse nesse local exato exato é um racismo o nosso racismo aqui não foi nunca foi institucionalizado a não ser na época da escravidão porque os negros eram escravizados acabou a escravidão a escravização dos negros o nosso o racismo perpetuou continua até hoje só que o nosso a gente tem uma segregação racial na nossa sociedade nítida ela não é institucionalizada mas ela é nítida o que que é uma segregação segregação é quando você tem pessoas de um grupo só de um grupo de um lado e pessoas só de um grupo de outro a gente é capaz daqui de falar onde em que momento você vai encontrar só pessoas brancas e nenhuma preta e você você tem certeza de que você vai encontrar lugares que só tem pessoas pretas tem pessoas brancas ali então não é segregado a segregação existe no nosso país o racismo e todas as formas institucionalizadas de racismo que foram feitas através das leis das leis de terras das leis educacionais que o negro não podia estudar tudo isso que aconteceu pela esfera de poder que afastou o negro das decisões com certeza é um racismo institucional e esse institucional ele vem mostrando a segregação na sociedade se a gente tem lugar se tem lugar que a gente fala que só tem só tem branco aqui nesse lugar se não é segregado então o que que é? e as pessoas sabem é sutil agora sutil um pouco porque teve um tempo que não tinha essa diversidade depois mudou só que agora as pessoas falam ao mesmo tempo tem essa voz que a gente tem na internet mas as pessoas às vezes se sentem no direito também de agressões porque acham que pode e ela já fala isso no livro que ela na primeira parte ainda do livro fala que o negro sabe que o branco que fez a inquisição colonialismo imperialismo e mesmo assim ele ainda é o adorado o seguido pelo negro sim a gente sabe né que foi o branco que constituiu e que criou o racismo então racismo não é um problema de negro racismo é o problema de branco eu sempre toco nessa nessa frase racismo é o problema de branco porque eles que inventaram isso né e as consequências dele são vistas na nossa sociedade estão totalmente imbricadas pelo capitalismo então racismo e economia estão juntos estão juntos é algo atual que nós conversamos sobre olha para os gráficos de salários como que se divide o salário a população aí vai né violência a gente pega o gráfico que precisar da violência do lugar da posição do emprego sendo que os negros são a maioria no nosso país só que não ocorreu esse espaço que a gente já havia falado então é onde e aí quando a gente vê aqui o livro ela falando como é que esses negros eles eles tentaram burlar isso essa esse ideal de ego impossível existem algumas algumas estratégias que esses negros eles usaram para isso né e eu acho interessante porque uma delas é não falar sobre o racismo lembra do do Morgan Freeman que é não falar do racismo não fale sobre o racismo deixa deixa o racismo para lá e vamos viver porque a nossa capacidade é maior do que tudo e deixa isso para lá o negócio da cor não existe né só que não deixar de falar do racismo não deixar de falar da pessoa preta não vai fazer o racismo desaparecer porque o racismo não é sobre mim Shirley não é sobre Ruzinete o racismo é uma estrutura de poder é uma estrutura de poder que ela coloca economicamente e deixa economicamente as pessoas brancas que já estavam no poder já estavam no poder continuar e manter esse poder permanece da mesma forma é e o que o que que a gente poderia pensar na questão da estrutura do racismo para a gente acabar com isso não é só chegar e falar ah você não é chamar o outro de macaco é também é também não xingar não mas como a gente pode minar essa estrutura politicamente e da forma pela educação é isso que a gente a educação a gente está fazendo aqui que é mostrar que existe que tem formas de superar mas só vamos conseguir a partir de políticas três livros que nós já lemos e nós estamos apresentando e os três as três autoras elas falam sobre primeiro políticas públicas primeiro a base da família seria o primeiro aí educação é difícil porque a gente sabe as condições das famílias os lugares como funciona e essas pessoas entrevistadas o que significa uma luta muito grande para conseguir algo que para muitos brancos é fácil então é uma luta grande e depois a política pública aparece em todas as falas da Djamila da Bianca e agora da Neuza da Neuza primeira coisa política pública e educação não tem outra forma não não tem porque onde se encontram a maioria dos negros são nas periferias né é são os negros são as pessoas mais pobres e aí não é só a questão de dar educação para essa criança eu dou educação para essa criança mas e o sistema de saúde e o pai que não tem o emprego estável então é uma rede gente é uma rede quando a gente vai falar da saúde mental da pessoa não é só porque ele tem ele tem uma escola então está tudo bem está tudo certo ele pode ele consegue porque está estudando não existe uma rede eu não sou só educação e só conhecimento acadêmico eu tenho minha relação com a minha família com a minha casa então está tudo engendrado se eu tenho uma escola que a escola falta professor que a escola não tem material que a escola é precária que aí eu chego na minha casa eu tenho um problema de saúde vou para um posto ah não aqui não tem aqui não tem ah sim tem sim tem sim daqui 4, 5, 10, 8 meses foi a nossa conversa que é o psicólogo que o psicólogo e a terapia é coisa para assim é besteira e aqueles que seria o caminho onde que ele vai buscar quem que pode fazer uma uma ter um psicanalista uma terapia que esse negro que já está ferido que já está com toda essa condição precisaria dessa ajuda como buscar então essa parte psicológica de orientação e de tratamento se for se for preciso aonde vai aonde vai se buscar isso preciso complicado né complicado a gente está falando olha o racismo afeta a pessoa a pessoa negra é o que a é a tese aqui da da Neuza Santos Souza o racismo tem consequência do psiquismo desse negro que ele pode ficar retraído ele essa questão de se mutilar de não se o auto-ódio né o auto-ódio esse nariz horrível esse benção o tanto de suicídio nos negros tem também muito gráfico para isso que é a maioria tem um gráfico falando de como tem essa esse esse negro vai sofrendo tanto vai sendo ferida porque ela coloca como feridas né que eu achei bem pesado as palavras que ela usa ele é ferido e como que vai cuidar disso como vai tratar isso se a maioria das pessoas negras são as pessoas mais pobres na nossa sociedade vai buscar um serviço público que é o nosso SUS tem atendimento existe psicólogo existe sim tem mas quantas pessoas para quantos profissionais qual o número a quantidade então assim quando a gente vê a saúde a questão da saúde pública que agora na pandemia morreram muito mais pessoas da periferia e muito mais pessoas negras a gente entende que está tudo imbricado está tudo a questão do racismo a questão da saúde da educação porque o tratamento desse negro até chegar nesse sistema de saúde ele já vem sofrido de tantos outros percalços né não é só chegar lá no hospital e ter o atendimento é toda a trajetória desse negro que está indo pegar ônibus insalubre que está indo que não descansa que tem o mental abalado porque tem está com medo de ser despedido né é problemas com às vezes com dentro de uma situação mais extrema alcoolismo com drogas né e tem que lidar com sei quantos parentes com um monte de gente então imagina essa situação e ainda sofrendo racismo que é você ter que pensar por exemplo ai deixa eu colocar minha bolsa aqui na frente e tal para o segurança não pensar que eu estou captando as coisas pô a pessoa branca ela não não tem isso né ah eles vão pensar que eu estou fazendo alguma coisa aqui imagina isso é uma violência gente é uma violência é como eu falo da questão da mulher ah a gente vai sair a gente pensa ah se eu colocar essa roupa tanta assim a pessoa vai poder ficar mexendo comigo que homem que homem vai colocar uma roupa pensando que ah não deixa eu escolher essa outra roupa aqui porque se eu colocar essa roupa aqui vão ficar mexendo comigo entendeu isso é um tipo de violência psíquica que que um grupo tem que pensar tem que tem que se blindar se proteger e se impor o tempo inteiro e aí se impor o tempo inteiro porque essa mulher é uma das coisas negra e mulher ainda é difícil aí tem que trabalhar mais ainda é é uma situação de você trabalhar o psiquê desse negro o tempo inteiro e aí a gente vê por exemplo na escola é às vezes a menina ou o menino retraído que não quer se apresentar porque às vezes já sofreu um bullying lá no passado ou porque teve uma fala de um professor que não foi lá alguma coisa a pessoa já se retrai né e ou então ela aquilo que ela já tinha ativa também exatamente o pai que fala alguma coisa em casa o próprio pai falando né a avó dela falando gente uma das entrevistas a avó dela falando gente negro é uma raça que pelo amor de Deus pode ver qualquer confusão tem o negro lá junto e a avó era preta preta retinta né então assim eu quero me afastar eu quero me afastar daquele passado e uma forma de ascender o que vamos estudar todos eles que foram entrevistados o caminho deles pra ascensão social foi a partir do estudo só que assim não é só estudar um pouco não é só estudar um pouco é ser o melhor então assim ainda tem essa ainda tem essa não é só eu estudar eu tenho que ser melhor que o branco o branco faz uma coisinha tá bom pra eu ser visto eu não posso fazer uma coisinha tá bom eu tenho que me superar o tempo inteiro e isso eu vi eu me vi numa dessas falas porque assim quando eu estudava eu era muito boa aluna mas assim eu não queria eu não era eu queria eu queria eu queria ser ótima excelente em tudo em tudo ai então ah vai ter não sei o que opa ah quem vai fazer quem não sei o que até minha mãe fala Shirley para de levantar a mão pra tudo que tem nessa escola porque tudo eu queria fazer tudo eu queria estar à frente tudo eu queria porque era uma forma talvez seria uma forma de mostrar que eu era que eu tinha valor era uma forma de eu tentar mostrar que eu tinha valor que eu não era aquele negro que as pessoas falavam que é o bagunceiro que é o que é o inferiorizado que é o não sei o que mas eu precisava ser muito mais o tempo inteiro ser muito mais e numa parte aqui ele coloca assim o negro que conseguia romper com essas barreiras e acender tornava-se exceção então a gente convive com isso é a exceção e não deveria ser assim não deveria ser essa exceção deveria ser algo contínuo algo comum não é no ideal que a gente cria na diversidade pessoas diferentes em diferentes momentos espaços e ela coloca isso porque cria-se um mito negro sim até o mito o mito do negro que seria positivo é um mito que mostra o negro na primitividade dele por exemplo vamos falar do negro o negão o negão que tem a questão do apetite sexual e não sei o que mas essa visão do negro do apetite sexual é uma coisa mais animalizada então até a questão o que seria positivo do mito é uma questão mais instintiva e o que é instintivo é mais animalizado essa qualidade teria que ter sendo que existe tantas outras qualidades seria um em vez de ser um composto torna-se aquilo até como forma de carimbar de estigmatizar também e aí uma delas falando da questão até quando a gente fala da mulher negra e da solidão porque a mulher negra ela é vista como a mulher quente na cama a sensual a não sei o que a que tem o que a mais e tal mas não pra casar não pra formar família tanto é que um dos namoradinhos de uma das entrevistadas quando tava com ela era só amor só bem mas nunca saia de mão dada não apresentava família não apresentava família e olha e isso ainda acontece hoje em dia e era o que não era uma pessoa negra uma forma uma das formas que essas pessoas usaram pra burlar esse ideal de ego e tal que eles não conseguiam concretizar porque a representação e o modelo não existia esse modelo negro ainda perfeito essa representatividade o ideal de ego deles como eles não conseguiam fazer no corpo eles se faziam se através do casamento casando-se com pessoas brancas então o ideal de ego pra você ascender e ser esse modelo de perfeição que seria o modelo da pessoa branca não realizado no meu corpo não vai ser realizado no meu corpo então eu vou casar com a pessoa você lembra uma parte que eu falei que raspar o útero como a avó falou é pesado de embranquecer de embranquecer a família porque assim não farmaria mais uma criança negra então é raspar o útero olha que termo ficou na minha mente ai que bom que você vai casar com fulano que o filhinho vai nascer com cabelo bom então assim era uma fala dos nossos antigos por que por que essa fala desses antigos desse jeito gente porque eles estavam muito próximos dessa época de escravização então é negar tudo e qualquer traço que causasse sofrimento pra pessoa então ouvir esse auto-ódio foi imposto pelos brancos porque quanto mais pele clara menos você sofreria então casar-se com uma pessoa branca e ter um filho claro esse filho aqui vai sofrer menos do que eu sofri do que meus avós sofreram do que meus bisavós sofreram porque eles eram escravizados então é compreensível entender essa época e esse negro da década de 80 por querer se afastar e negar casar com uma pessoa branca ou então e até hoje acontece a gente vamos pensar nos jogadores de futebol até hoje acontece muito que a questão de você chegar no topo e o referencial do topo é um referencial branco já que eu não posso fazer isso no meu corpo eu caso com uma mulher branca então a primeira coisa que a gente muito vê muita gente vê é o que ela fala aqui no livro ainda existe isso aí você fala mas naquele meio não tem mulher mulher negra no meio onde ele está porque quanto mais quanto mais dinheiro mais claro vai ficando mas não é uma parece que é um modo desoperante e é o que ela fala que já que ele não vai se realizar no corpo dele ele se realiza numa outra pessoa que é uma pessoa branca e outra cor bem demais aí eu vi nossa mas ainda hoje acontece ainda fiquei assim poxa gente algumas coisas já mudaram quer dizer bastante coisa já mudou do pensamento de ideal de ego da questão da representatividade ainda muita a gente tem ainda a questão desse ideal de ego da branquitude de ser branco porque ainda no topo ainda continua a branquitude ainda continua no topo mas a gente já tem uma representatividade muito grande já né já tem uma representatividade grande boneca né a gente já tem boneca a gente já tem livro já tem livro a gente já tem mais artistas na TV a gente já tem uma olha eu posso ser não posso você só jogador de futebol e nem é como é que fala nem sambista que era só as duas as duas coisas ou você vai ser um preto que vai virar vai pra música ou você vai ser um preto que vai pro pro pra pro esporte você vê na você vê na fórmula 1 o Hamilton você acompanha um pouco o Hamilton que representatividade de um esporte de milionário e ele sim e por sinal ganhou agora domingo tá quem assiste assisto ele ganhou eu acho que Tiger Woods que é o de de golfe milionário também milionário esportes lógico são poucos mas e de esporte de elite né e de esporte de elite não é são esportes de elite são poucos lógico porque a maioria é branco mas isso a gente não via não tinha tanto é que falam as manchetes sempre é o primeiro negro ganhou o negro eles colocam né como hoje a gente tem uma princesa também mas né sim mas olha o que aconteceu com ela olha o que aconteceu com a família olha o que aconteceu com a família eles tiveram que a pressão foi tão grande né a pressão foi tão grande que eles foram pro Canadá eles renunciaram sim olha a situação ah não tem não tem já estamos no já acabou essa questão acabou nada olha só o que que o William William né disse que o William teve que fazer isso porque não é o principal isso só que é uma junção foi uma junção lógico vai indo vai indo e aí eles saem aí falam lógico outros motivos mas a gente sabe que ela precisaria estar dentro de um padrão que ela não ela não quer e ela não quer e ela não quer e ela não quer é ter voz que ela já falou isso numa entrevista se ela estivesse lá tem aqueles protocolos e ali eles tem uma outra uma outra performance vivem de uma outra forma é isso que ela fala aqui também no livro é isso que ela fala também no livro quando o negro acende socialmente e ele quer manter se manter dentro dessa branquitude junto com aquela branquitude ele tem que esquecer dele ele tem que renunciar isso é muito isso é uma violência né gente tem que renunciar a sua identidade sim então assim religião nem vou falar da minha religião é porque sabe o pessoal aqui é é católico muito católico e tal a pessoa esconde sabe e até isso hoje ainda acontece isso hoje ainda acontece porque eu ainda falei né a gente conversando né pra fazer a pauta e tal a gente falando que muitos negros pra não ter esse embate ela fala que pra não ter o embate eles esquecem desses assuntos então põe por debaixo do pano as coisas pra não se embater com aquele que já tá no poder então por exemplo as pessoas colocam a sua santinha lá a nossa senhora coloca o crucifixo coloca as coisas e tal você entra nos lugares tudo bem você vê aquilo ali os símbolos católicos e tal tudo bem agora não mas você vai colocar o que? você vai colocar um uma manhãsã aí colocar no seu não aí o povo vai falar né que as pessoas que não então assim a pessoa esconde esconde se esconde pra poder viver e essa essa estratégia continua mantendo o racismo continua mantendo a a dominação ideológica e a dominação emocional do branco sobre sobre o negro então isso é muito pesado né essa de você deixar você estar num espaço que é majoritariamente branco e você ter que esconder ou reprimir a sua identidade né porque você não quer como é que fala você não quer embate você não quer embate e ela coloca aqui ó o negro que elege o branco como ideal do ego engendra em si mesmo a ferida narcívica grave e dilacerante é isso que você falou é porque ele não vai conseguir e isso e você não ser você eu não poder ser eu mesma ter que me esconder isso isso é uma violência imagina quantos alunos que a gente tem que são do candomblé eu lembro que eu sempre começo uma leitura de texto nas minhas aulas de língua portuguesa e aí as pessoas falam abertamente ah eu sou eu sou eu sou eu sou da testemunho de Jeová ah eu sou da Assembleia de Deus ah eu sou de não sei o que o aluno que é que é do candomblé da umbanda ele não fala ele não fala Luzinete ele não fala eu já eu trabalho há muitos anos com falando e aí eu não posso eu não posso ser eu isso já é uma violência nem poder nem poder me colocar porque eu vou sofrer uma dopreenda a gente fala enquanto professora nossa formação agora você lê um livro de uma psicanalista e falar isso aí você fala meu Deus é isso mesmo porque ela tem a propriedade para falar de algo que às vezes pode parecer ah é um mimimi mas quando tem alguém que estuda porque você falou colocou no começo é um trabalho que ela fez de um estudo e ela é uma autoridade nessa ciência e ela vem ela traz isso ela traz isso como uma ciência uma comprovação científica de como acontece é muito dolorido né é muito dolorido eu 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 fiquei pensando nas nossas crianças e como e como isso como é que a gente é pode que mecanismos a gente tem para poder reverter isso ela colocou aqui isso aí que você está falando a condição dessa cura ao negro a construção de outro ideal de ego porque esse ideal do ego não cabe mais não serve mais então a primeira coisa essa nova construção seria um renascimento um recomeço que encarne seus valores e interesses parar com os valores dos que não fazem parte de mim tem que ter os meus valores os nossos nossos valores e nossos interesses que tenha como referência a perspectiva a história um ideal e é o que a gente está fazendo da militância política e é o que e é e o livro dela tem essa importância tão grande que ele é um marco dessa construção dessa identidade negra que a gente está vendo hoje então aquilo que mostrava que o negro negava ou deixava por debaixo do pano para não ter embate ela falou não não é assim que tem que fazer não é assim que tem que ser feito você tem que se reconstruir a partir da história vai buscar o que fica enterrado e é o que é o nosso caminho e eu falei isso na nossa live do livro anterior da Jamila que nós estamos no caminho da reconstrução de um passado que nos foi negado então a gente está numa fase de desenterrar e ressurgir verdadeiramente sem esse ideal sem essas cascas todas que colocaram da branquitude na gente então voltar para a questão da nossa religião estudar a nossa a religião afro entender a importância da ancestralidade entender até a questão do cabelo fazer essa transição não é só uma transição estética quando a pessoa passa pelo processo de exposição ele passa a a transição é um momento dele se reconstruir tomar consciência da sua negritude tomar consciência da sua negritude então muitas vezes a pessoa você é negro? não eu sou moreninho eu sou eu sou capa com leite eu sou mais ou menos moreno claro não eu sou não tomar consciência da sua negritude é você tomar consciência de você do ser humano que você é com todas as suas potencialidades o meu nariz o meu nariz é meu nariz ele não tem nada de mais bonito ou mais feio ou mais o meu cabelo é esse é esse ele é pra cima assim ah porque fica armado é armado ele é armado porque ele é crespo desse jeito ele é assim e não tem nada de errado com isso não tem nada de errado com o seu nariz arredondadinho não tem nada de errado com o seu lábio então assim o ideal de ego era falar esse nariz é feio esse cabelo é ruim esse beição agora a valorização é um trabalho pra valorização dessa identidade exatamente é o caminho é o caminho que a gente está fazendo que é o belo é o caminho que a gente é o belo e quem trouxe e quem trouxe isso pra gente Neuza Santos Souza Neuza ela foi uma incrível 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 isso é falar olha toma consciência de você né e luta né é a luta política porque ser negro não é só não é só estética não é só cabelo não é é uma uma consciência do seu lugar e de espaço pra você pra você se aceitar e se aceitando as pessoas também aí em volta você não precisa se impor você não precisa se impor eu me aceito e você vai e se eu me aceito tá tudo bem eu não preciso me impor nada pra ninguém e é a tal autoestima né que vai de nós e as pessoas ao redor que é um trabalho não é fácil falar assim a gente fala parece fácil né mas é difícil mas é possível é possível outra coisa que ela falou eu não vou deixar tá acabando já mas é uma coisa que ela falou que ainda acontece muito é a questão da ostentação né outra forma de você negligenciar a questão da negritude já que eu não sou já que eu subi assim disso socialmente eu vou ostentar porque se eu não posso se eu não posso tirar minha cor as pessoas vão me respeitar porque eu tenho e quem tem dinheiro tem poder então mas se eu olhar pra mim desse jeito aqui não vai saber que eu tenho poder né não vai saber então eu preciso usar o bonézão com uma marca desse tamanho a correntona de ouro as pulseiras de ouro o tênis de não sei dos quantas tem que fazer festa a marca tem que usar o celular tal então acontece também ainda muito isso né porque se você não vai me respeitar então é o capitalismo e a questão do racismo imbricado já que você não vai me respeitar porque eu eu sou negro você vai me respeitar porque eu tenho dinheiro então mas como é que eu vou como é que você vai saber que eu tenho dinheiro olhando pra minha cara não não tem como então quando a gente vê essa questão da ostentação também é uma forma do negro burlar esse sistema sim é uma forma de burlar esse sistema ah tá acabando o ruzinete não sei se vai abrir contagem gente ah abriu contagem já que pena né mas foi muito bom obrigada obrigada por hoje a Karen ela salva a Rose que trabalha com amigo na outra escola um monte de gente aí obrigada beijão gente até a próxima tá bom bom